Sucesso em todo o Brasil, toca, toca, tu vale! Um abraço ao Círio Filho de Mombasso, Prefeito Mombasso, Catóper Moraes! Ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que fiz... Porque ninguém dava nada por mim, quem dava eu não tava afim, Até desacreditei de mim... Festa bonita! Juro do Paredão! Caboclo de Coragem, menino! Uma estrutura dessa aqui não é pra todo mundo não, valeu? E a galera vem peso, valeu! Puxa, Carlos Nogueira, bora cirando! Uuuuh! Ai meu Deus! Uuuuh! Estororou! Você não vale! Apenso for perduts! Vai mexendo, gostosa! Mudagatins! Uuuuh! Derridor proibido! Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei em mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Eu te vi a ver a luta Você iria me ligar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que mora nessa hora Você tá assim O meu coração Eu te vi a ver a luta Eu te vi a ver a luta Eu te vi a ver a luta Se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Mã-mã-mã Mã-mã-mã-mã-mã-mã Mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã Simbora!